Fala galera, vou falar agora do aplicativo Saúde Cap, vou tentar ser o mais breve possível falando aí se ele é confiável, se dá pra colocar o cartão aí, o número de cartão nele, tá bom? Antes de continuar o vídeo galera, peço que se inscrevam no canal e curtam o vídeo, um abraço Saúde Cap, pra quem talvez ainda não conheça, é uma forma de sorteio de alguns prêmios que uma parte do valor vai em pró ao Hospital do Câncer, Hospital do Amor, de Barretos e de outras regiões que possuem essa entidade Então direto, toda semana, aos domingos tem sorteio de valores, de prêmios, de apartamento, de casas Então vamos falar rapidamente sobre ele Agora, no dia 24 de 10 de 2021 vai ter o sorteio desses prêmios aqui 500 mil reais, 20 mil, giro da sorte, 40 giros da sorte de 3 mil reais Mas são bastantes prêmios, tá bom? Nesse caso aqui, o valor do bilhete aí, do título é de 20 reais Então vamos lá, rapidamente aqui Aqui, do lado inferior direito Tem conta? Se você não tem conta, você faz um cadastro Na hora que baixar o aplicativo, você faz um cadastro É rápido, é simples, tá bom? Aqui em conta Tem todos os seus dados, tá bom? Carteira, os cartões Se você quiser cadastrar um cartão Na hora de finalizar a compra, ali no começo Vai aparecer ou então você vem aqui em conta e cartões E aqui você adiciona o seu cartão Eu recomendo, se você for salvar o cartão no aplicativo Igual eu salvei aqui Que crie um cartão virtual, um cartão digital aí no seu banco Na hora que precisar, você exclui, não tem dor de cabeça Até hoje eu não tive problema nenhum Como só o de capa, coloquei meu cartão aqui Tá bom? Não tive problema nenhum, nenhum De segurança Tá bom? E aqui tem várias opções Mas o principal são os cartões E aqui, vamos voltar aqui No começo Pra comprar Você tem a opção de comprar tantos títulos quiser Premiar um amigo Presentear um amigo com o cartão, tá bom? Nunca fiz E aqui, forma de pagamento O meu sempre, a maioria das vezes Eu uso cartão de crédito, tá bom? Mas, pra você que não tem cartão Ou tem medo, né? De realmente, de colocar o número de cartão nesses aplicativos Tem outras formas de pagamento Você pode adicionar saldo aqui no aplicativo Saldicap E depois utilizar esse saldo Pra quitar, pra pagar o seu título O que, como que faz? Você vem aqui, ó Abre aqui, clica adicionar saldo Escolhe o valor 50, 100, 150 Outro valor E vai gerar um boleto Você vai Pode pagar num lotérico Ou no banco Ou no próprio aplicativo De banco que você tem E você paga esse valor E depois, acho que de um dia Dois dias no máximo É acreditado Na sua conta aqui No Saldicap Então pode utilizar Desse valor Pra comprar seus títulos Tá bom? E também tem a opção Nunca usei De pagar com Pix Aqui tem todas as informações Que você Pretende O valor da compra E confirma o pagamento Com Pix Provavelmente tem que ser o mesmo CPF Que tem uma chave Pix Porém, nunca usei Então não posso entrar muito em detalhes Com relação a isso Tá bom? Sempre usei Cartão de crédito E uma vez usei O boleto Funcionou Pix ainda não Mas deve ser bem simples Também Tá bom? Então beleza Selecionei o cartão de crédito Se eu não tinha Adicionei antes Aqui Li e concordo Tá bom? Li e concordo Clica aqui Aqui Você pode escolher Um título Com alguns números Você dá O parâmetro Lá pro sistema Trazer os títulos Que tem disponíveis Com aqueles números Que você queira Tá bom? Eu vou deixar aqui Título aleatoriamente Os dados Pra Confirmação Desejo ajudar O hospital do câncer Que tem Que reverte Uma parte do valor Pro hospital É interessante também Além de concorrer A grandes prêmios Você ainda Ajuda Uma entidade Beneficente Muito importante Tá bom? Então beleza Basicamente é isso Escolhe o título A forma de pagamento Se é cartão Se você adiciona o cartão Boleto Confirmar Aguarde Processando Sua compra Lembrando que meu cartão Já tem lá Tudo cadastrado Tá bom? Maravilha Muito rápido Muito simples Já tá Parabéns Você já está concorrendo Com o título E tudo mais 500 mil reais Sorteio dia 24 do 10 Chegou no meu e-mail Ali O comprovante Então tem aqui Todos os Títulos Que eu Que eu tenho Que eu já fiz Que eu já comprei Beleza Aqui o que eu acabei De comprar O último Esse laranjinho Amarelo Será que é isso? Por exemplo O último Da dia 17 do 10 Não ganhei nada Nunca ganhei Na verdade Mas Tamo aí Esse aqui Por exemplo Ah, não consegui Acompanhar o sorteio Na televisão Se eu não estiver enganado Na Record No domingo De manhã Você entra aqui No aplicativo E vai ter todas As dezenas sorteadas A quantidade De ganhadores De onde São os ganhadores O nome dos ganhadores E aqui A minha cartela E o aplicativo Já preenche Já circula Automaticamente As dezenas Que eu acertei Nesse aqui Eu quase ganhei Faltou só todos Praticamente Aqui também Tá vendo? Então Você acertou 11 dezenas Você acertou 8 Do de 20 mil reais O mesmo esquema Tá bom? Uma pessoa só ganhou Aqui eu acertei 14 dezenas 15 Aqui foi Tem que acertar 20 1, 2, 3, 4, 5 É Faltaram 5 dezenas Tá bom? Então aqui tem todos os 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 Passos As dezenas Que você acertou As pessoas que Que venceram Muito simples Até hoje Não tive Problema de De segurança Com eles Faz muito tempo Que eu compro Tá bom? Então é isso Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários É Estou aí à disposição Para responder Se inscrevam aí No canal Para ajudar Tá bom? E é isso aí Um abraço Tchau, tchau 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 Tchau